Nessa época do ano, as praias ficam cheias e as pessoas costumam levar comida para garantir a diversão. Fique ligado nas dicas para manter esses alimentos bem conservados. Pois é, Camila, feriadão de sol, mar, família reunida e, é claro, uma bela farofa. Por isso, nós viemos saber o que as pessoas andam trazendo para comer e, principalmente, se elas estão fazendo da maneira certa. A gente não come nada na praia, não. Traz de casa mesmo, porque a gente sabe ajeitar. Alface com tomate. E cebola. Que mais? As linguiças também. Linguiça? Linguiça de frango. Deixa eu ver, carne de boi. Tá quentinha ainda, né? Bem quentinha, tá vendo? A gente faz comidinha tudo hoje, novinha, para trazer para a praia, porque é saudável, né? Hum, sei. E aqui no isopor, tem o quê? Só cervejinha, refrigerante, para as crianças, água. Comprei um quilo de farinha, para fazer farofa, para fazer farofa, para fazer farofa. O que foi que vocês trouxeram? O que a gente trouxeram foi... Galeto! Galeto combina com praia? Combina, com certeza, com tiragosto, né? Para as meninas beberem, o povo beberem, se divertindo. E aí, o Galeto foi comprado quando? Hoje. Comprado hoje? Foi. Garne de charque, farofa, tudo feito hoje também ou fizeram ontem? Foi tudo hoje, quando você acordou. Tá quentinho, né? Tá. Certo. Certo. Se preocupam, assim, da comida, de repente, estragar com o transporte, ir na praia? A gente pode estar tudo organizadinho, esquenta tudo antes de sair, não tem preocupação nenhuma. Não tem problema, não? Não. E o que foi que vocês trouxeram? O fio de codorna, a verdurinha, o galeto, tem que ter a azeitonazinha e fora a cerveja. Que é de ler. A bebidinha, né? Tem que trazer. O ovo vocês cozinharam hoje? Já, foi hoje. Foi tudo na hora. Já para não estragar, tem problema. E depois dessa comilança toda, a professora de nutrição, Mônica Lima, vai ensinar a maneira certa de acondicionar os alimentos antes de trazer para a praia. Nesse período de carnaval, muitas pessoas gostam de levar vários alimentos para a praia ou para as praças e para os locais que vão passear. Só que a gente tem que ter um certo cuidado, porque esses alimentos podem ser fontes de contaminação. E aí a festa vai virar doença. Então vamos ver as imagens que vocês viram aí de Dona Maria José. Maria José está de parabéns. Por quê? Porque ela comprou os alimentos no dia, armazenou separadamente. Então as frutas estavam em um potinho, as verduras estavam em outro, as carnes estavam em outro pote. E aí a gente evita uma contaminação chamada de contaminação cruzada, que pode ter entre vários alimentos. O cuidado é com isopor na hora de acondicionar as bebidas, porque é interessante higienizar antes as latinhas e as garrafas, para que também não haja contaminação. E cuidado com o gelo. O ideal é fazer o gelo em casa já com água saudável também, potável. As pessoas que gostam de estar comprando galeto e levar para a praia, o cuidado é sempre levar de casa um depósito à parte para colocar esse galeto e acondicionar. O ideal é até que seja um depósito térmico, porque aí mantém a temperatura do galeto. Evite deixá-lo naqueles sacos plásticos ou no saco de papel, porque ali a temperatura se perde mais rápido e ocorre a evaporação, né? O galeto fica mais molhado e essa água em excesso pode ser fonte de contaminação. As bactérias e os micro-organismos podem se proliferar, ou seja, aumentar de quantidade muito rápido. E aí pode ser que traga algum malefício para vocês. O grupo do Recife tem que ter muito cuidado, porque aí essa festinha aí provavelmente não está muito saudável, né? A gente está vendo que tem uma mistura de vários alimentos. Então, a água da azeitona junto com ovo de codorna, muitas bebidas misturadas, muitos alimentos juntos. A gente sabe que tem que haver a separação desses alimentos para que não haja essa contaminação entre um e outro. Tem que ter muito cuidado com a temperatura e com a exposição desses alimentos no ambiente. Então, deixar sempre tampado. Se você tem um alimento mais quente, ou morno, ou frio, conservar o máximo possível nessas temperaturas. E cuidado com o exagero das bebidas, porque aí no calor você desidrata mais rápido e o álcool tem esse poder de desidratar mais ainda. Sempre levar suco, fruta e água à vontade para fazer essa reidratação. Tchau.